Se você quer fazer mil reais todos os meses, sem precisar trabalhar, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como conseguir isso. Olá, Fabrício Venanço aqui. Tudo certo? Nesse vídeo vou conversar com você sobre renda passiva, que é exatamente o tipo de renda onde você recebe dinheiro sem precisar trabalhar. Basicamente, vou conversar com você sobre quatro coisas. Vou até pegar a colinha aqui. Primeiro, a diferença entre renda ativa e renda passiva. Vou te explicar também uma verdade que muita gente esconde sobre renda passiva. Então, quando se fala em fazer dinheiro sem trabalhar, tem muita gente que não fala um detalhe importante que eu quero comentar aqui com você. Além disso, vou citar para você três tipos de renda passiva. E no final, vou mencionar aqui quatro formas práticas, práticas mesmo, 100% práticas, de você fazer mil reais todos os meses sem precisar trabalhar. Beleza? Se você já curte aqui o conteúdo, já conhece, dá um like aqui no vídeo, isso é bem importante. Se não é inscrito no canal ainda, clique no botão inscrever-se aqui abaixo. Vamos lá então. Primeiro, a relação entre renda ativa e renda passiva. Qual que é a diferença disso? A renda ativa é basicamente a renda que você ganha fazendo algo, trabalhando. Basicamente isso. Essa é a forma tradicional que a gente aprendeu. Hoje em dia, muitas pessoas já estão mais ligadas nessa ideia de fazer dinheiro sem trabalhar, que no caso é a renda passiva. Mas, acho que a grande maioria de nós vem com essa ideia de como você ganha dinheiro. Trabalhando e não só trabalhando, trabalhando duro. Essa é a crença que a maioria de nós aprendeu. Qual que é o problema da renda ativa? Se parou o trabalho, você não ganha nada. Isso é um problema, especialmente para quem, por exemplo, é autônomo, tem algum negócio próprio, se por algum motivo, como aconteceu recentemente, precisou ficar fechado por um tempo. Só tem a renda ativa, a pessoa vai passar dificuldade. Então, isso é renda ativa. E a renda passiva é exatamente você ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Quem que tem essa mentalidade inicialmente? Quem tem o desejo ou quem já é rico? Por quê? Você só enriquece tendo renda passiva. Dificilmente uma pessoa vai conseguir somente com renda ativa enriquecer. A não ser que ela faça uma coisa que seja extremamente maravilhosa e muito valiosa, na verdade. É algo bem complicado, tá? Na maioria das vezes, quem enriquece, quase 100% das vezes, é através da renda passiva. Então, essa é a diferença entre os dois tipos de renda. Agora, tem uma verdade que muita gente não fala quando se diz em renda passiva, que é o seguinte. Para você fazer dinheiro sem trabalhar, renda passiva, antes você tem que trabalhar bastante. Entende? Para você conseguir ganhar dinheiro sem trabalhar, você precisa primeiro trabalhar bastante. E o trabalhar bastante não significa trabalhar duro, não significa necessariamente trabalhar 20 horas por dia, mas um trabalho inteligente. E por que é muito importante você entender isso? Quando, eu sempre digo assim, quando a gente conversa sobre renda passiva, tem basicamente dois problemas. Problema um é quem não acredita nisso, né? Pô, eu não acredito nesse negócio de ganhar dinheiro sem trabalhar, isso não existe, você só ganha dinheiro trabalhando, tem a pessoa que pensa assim. E tem a segunda pessoa, que eu costumo dizer que é o que acredita demais, né? Então, vem aí e a pessoa que acredita demais é assim, é o ouro dos piramideiros, né? Então, a pessoa vai, cria uma empresa e fala assim, olha, deposita aqui o seu dinheiro, eu vou te devolver 10% ao mês. Isso é renda passiva? Sim, só que é uma mentira, é uma pirâmide, é uma coisa que não existe, tá? Então, é bem importante isso ficar claro para você, tá? Existe sim você fazer dinheiro sem trabalhar, mas não é de uma forma tão simplória desse jeito, né? De simplesmente colocar, ah, eu vou pegar um valor aqui, vou colocar ali, isso vai me render tanto. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, é bem importante isso ficar bem claro. Agora, os três tipos de renda passiva, tá? Pode ser que existam outros, mas esses são aqui os principais, que eu vou comentar com você agora. O primeiro tipo de renda passiva é a renda da aposentadoria. Concorda? Aposentadoria é uma forma de renda passiva. Então, uma pessoa trabalhou, talvez 30, 35, 40 anos, isso é a tendência que cada vez aumente mais. Então, ela trabalhou durante um bom tempo e depois vai receber ali dinheiro sem estar trabalhando. Ok. Qual que é o problema da aposentadoria, né? O problema é que é o tempo, né? Você precisa trabalhar um tempo gigantesco para conseguir esse benefício. Além disso, né? Eu, assim, eu conheço algumas pessoas, né? Aposentadas, mas dificilmente uma pessoa consegue manter o seu estilo de vida com aposentadoria. Então, é bem comum uma pessoa que se aposenta, mas ela, na verdade, ela precisa continuar trabalhando porque o valor que ela aposentou ali não é o suficiente para cobrir os custos e tal. Especialmente, né? Normalmente, quando a pessoa aposenta, ela está mais velha, então ela possivelmente vai ter mais gastos com relação à saúde, coisas do tipo. Então, muitas das vezes, o ganho da aposentadoria não é o suficiente. Mas, sim, é um tipo de renda passiva. O segundo tipo de renda passiva é o dinheiro que trabalha para você. O dinheiro que trabalha para você. O que é isso, né? O que é o dinheiro que trabalha para você? Basicamente, são os investimentos que você faz. Então, você já tem um dinheiro e você investe em algo para fazer aquele dinheiro trabalhar. O que eu mencionei aqui sobre a questão das pirâmides, a gente pode aplicar até nesse sentido. O problema é que é uma pirâmide, é uma fraude, é uma farsa, é uma coisa que pode até render alguma coisa por algum tempo, mas que depois vai acabar com toda a certeza do mundo. Então, eu coloco o meu dinheiro... Por exemplo, uma forma tradicional aí é colocar o dinheiro na poupança. Hoje em dia, isso não é muito rentável, mas alguns anos atrás, as pessoas vendiam casa, vendiam carro, vendiam outras coisas para colocar o dinheiro na poupança, porque rendia horrores. Isso não acontece mais. Mas essa é uma forma de ter renda passiva. Qual que é o problema dessa forma? É que você já precisa ter o dinheiro. E como, hoje em dia, as taxas de juros estão cada vez menores, você precisa de uma quantia bem considerável para ter esses nossos mil reais que a gente está falando aqui. Os mil reais são... é um exemplo, você pode ter qualquer quantia. Mas, para se ter... só para você ter uma ideia, hoje em dia, vamos colocar aí um rendimento que renda 0,5% ao mês, que é excelente. 0,5% ao mês, hoje em dia, é excelente. Então, para você ter uma renda aí de mil reais por mês, você precisa ter 200 mil reais investidos. Basicamente, é isso. Então, é uma coisa que existe, sim, mas você já precisa ter o dinheiro. E aí, não é todo mundo que se enquadra nesse perfil. E a terceira forma, essa sim é possível para qualquer pessoa, mas exige sim o trabalho, que é o negócio que trabalha para você. O negócio que trabalha para você. O que é isso? É qualquer negócio que não dependa sistematicamente de você estar fazendo algo ali para receber aquele dinheiro. A maioria das coisas, a maioria dos negócios, dos serviços, são coisas que... Então, por exemplo, eu sou um mecânico, eu sou um eletricista, enfim, eu conserto computadores. Isso é um trabalho que depende 100% de você. Mas, se você tiver algum outro negócio, como, por exemplo, eu tenho, vamos dizer, uma pessoa que escreve um livro. Um livro é uma renda passiva. Ou seja, ela trabalhou bastante para ter o conhecimento, para ter o conteúdo, para escrever o livro. Mas, depois disso, independente de quanto esse livro seja vendido, essa pessoa consegue continuar recebendo dinheiro aí até o resto da vida, dependendo do livro. Então, essa ideia do negócio que trabalha para você é algo mais viável e mais possível para a maioria das pessoas. Beleza? Agora, quatro ideias práticas aqui de renda passiva. Duas delas vão ser relacionadas... Tem uma que nem vai ser uma ideia, que é a questão da aposentadoria, né? Mas aí é uma coisa que não é nenhuma ideia, é uma coisa que vai acontecer se você paga aí INSS e tal. Então, não é uma coisa que necessariamente você tenha que fazer algo diferente com relação a isso, né? Vou te passar aqui quatro ideias práticas. Duas que usam dessa primeira possibilidade de o dinheiro que trabalha para você. E duas delas de um negócio que trabalha para você. A primeira, eu até já comentei aqui. Então, eu tenho 200 mil reais e eu coloco em uma aplicação que rende 0,5% ao mês. Se você tem a condição de fazer isso, você tem mil reais todos os meses sem precisar trabalhar. Simples assim. Essa é uma forma. A segunda forma, aí isso é uma coisa que eu enxergo na minha cidade aqui. Eu moro em uma cidade do interior, não sei se isso, o quanto isso é comum em outros locais, né? Mas uma forma que muita gente procura de renda passiva nesse formato é a questão de aluguéis, né? Então, eu tenho casa de aluguel, um apartamento de aluguel. E sim, é um exemplo também. Aqui na minha cidade tem várias pessoas que fazem isso e eu conheço as pessoas e é uma coisa que é... Enfim, quem tem, que eu conheço, faz até bem mais que mil reais por mês. Em vez de ser uma casa, um apartamento, ele faz garagens. Garagens para alugar. Qual que é a necessidade ali? Tem algumas casas, né? Então, como eu estou dizendo, não sei se isso é comum em todas as regiões do Brasil, mas algumas casas não tem garagem. A pessoa tem carro e não tem garagem. Então, essa pessoa, ela constrói garagens para alugar. Qual que é a vantagem de ser uma garagem? É o que é um negócio extremamente simples, né? Em vez de você precisar construir uma casa, um prédio, uma coisa toda assim, não, a gente vai lá e constrói uma coisa, coloca lá um telhado, lá, constrói um telhado e pronto. Não tem que ficar dando manutenção demasiada. É uma coisa extremamente simples, tá? Então, por exemplo, no caso dele aqui, acho que ele cobra 100 reais por mês para cada pessoa. Então, se ele tiver um loteamento, um, né, que tem ali 10 garagens, ele tem mil reais por mês. Aqui, como eu estou dizendo, tem que ver se isso é uma coisa que faz sentido em todos os locais. Aqui, onde eu moro, é uma coisa que acontece bastante. Então, mas dessas ideias aqui, qual que é a questão? Você já precisa ter dinheiro para fazer isso que a gente está mencionando. Outras duas ideias. Aí, pegando o princípio de negócio que trabalha para você. Uma delas é você trabalhar com marketing multinível, tá? Marketing multinível é uma coisa que eu sempre tive muito preconceito com marketing multinível. Eu sei que muitas pessoas têm. Mas sim, é uma forma de você ter renda passiva. Então, como funciona o marketing multinível? Você entra em uma empresa, você cadastra outras pessoas junto com você e você ganha em cima do que as outras pessoas fazem. Dos recrutamentos, das vendas, você recebe em cima disso. Então, é uma forma bem inteligente. Não é uma coisa que eu entendo profundamente, mas é uma coisa que eu hoje tenho zero preconceito com relação a isso. Então, e considero, sim, um bom negócio, embora não faça, ok? Agora, o que eu posso te falar com mais propriedade, que é exatamente a minha fonte, a minha principal fonte de renda passiva. Eu tenho algumas outras fontes, eu tenho investimento em algum outro tipo de negócio, mas a minha principal fonte de renda passiva é esse canal do YouTube, tá? De forma prática, o canal do YouTube, na minha visão, é a melhor forma de você gerar renda passiva. Por que que eu te falo isso? Esse canal, ele está completando quase cinco anos, tá? E vídeos que eu publiquei cinco anos atrás, quase cinco anos atrás, continuam me rendendo até hoje, né? Então, por exemplo, antes de você entrar aqui nesse vídeo, apareceu uma propaganda aqui pra você, né? E essa propaganda eu recebo uma boa parte, na verdade a maior parte do valor pago nessa propaganda, fica pra mim. Isso acontece com todos os donos de canal do YouTube e tal, tá? Então, é algo extremamente, extremamente valioso. Pra te dar um exemplo prático, né? No mês passado, um vídeo, um vídeo que foi publicado aqui no canal em fevereiro, rendeu pra mim mais de 500 reais. Apenas um vídeo, no mês passado, rendeu esse valor, tá? No total, ele já rendeu cerca de 6 mil reais, desde que ele foi publicado. Isso, apenas um vídeo, tá? Então, é uma excelente forma, eu sou meio suspeito a falar, mas é a principal forma que eu conheço de renda passiva, é ter aqui um canal no YouTube. E, pode ser que você saia, pode ser que não, mas eu tenho um treinamento que ensina exatamente como você fazer dinheiro aqui no YouTube, tanto inicialmente de forma ativa, mas também como você constrói renda passiva, né? Esse treinamento é o mapa da mina. E ele é o mapa da mina porque eu afirmo que o YouTube é uma mina de ouro. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento, tem um link aqui na descrição. No momento que eu tô gravando esse vídeo, as vagas estão fechadas, mas você pode se cadastrar pra lista de espera, mas pode ser que, de repente, quando você tá assistindo, se você tá assistindo algum tempo depois, pode ser que as inscrições estejam abertas. Tem um link aqui abaixo pra você conhecer. Bom, fez sentido essa conversa aqui? O que você acha dessa ideia? Tem alguma ideia aqui que você... que fez mais sentido? Ou você, de repente, já faz alguma ideia de renda passiva, já tem algo na prática? Coloca aqui embaixo que, de repente, pode ser que eu não tenha mencionado aqui e você possa servir de inspiração pra outras pessoas também. Se fez sentido, dá um like aqui no vídeo e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.